Vou mostrar pra vocês como é que faz um relador de milho. Milho pra fazer canjica, pamonha. Sim, fácil de fazer e fica bom. Não chega de ser relador, é bom de milho. Eu peguei essa chapa de zinco aqui, aí recortei ela, bem recortadazinha, fiz o furo e furei. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Furei no centro pra botar no eixo do motor e eu furei com um prego. Um pregozinho assim. Você vai furando e fazendo ralo. Tipo um ralo de furando ela todinha pra ficar na pessoa do ralo. Você faz ela, fica que nem um disco. Mesmo de um disco. Aí, coloco uma baciazinha aqui. Coloquei essa taba aqui em cima, que é pra apoiar o milho. O milho fica apoiado aqui, pra você quando ligar, sair rodar, o milho aqui e já vai fazendo a massa. Aproveite o motorzinho bomba que eu tinha. Esse motor bomba. Tirei a bomba que tava queimada. Aí, a brotinha, dois. Fiz um. Esse fiz um discozinho pra mular a faca. E esse eu fiz um pra relar milho. Aí fica na medida. Bom, no instante você rela um monte de milho, você vai vir daqui, mas eu vou relar. No meio você vai assistir eu relando milho. Vou mostrar pra vocês como é que rela o milho com o relador que eu fiz. Que é isso aqui. O que vem mostra aqui, né. O que fica dele como é. Aí eu vou ligá-lo aqui. Aqui. Tem um motorzinho aqui, ó. Ele tem aqui. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. É a mesma coisa que eu vou fazer isso aqui, ó. Não vai fazer isso não. E aí, gente. O que pega aqui, ó. Ah! Outro. E se quiser colocar... Colocar o... Aqui pode colocar também. Mas só eu vejo assim. Não só não no ramo de relar milho. Não uso não. Mas a gente usa. Eu vou ter aqui pra usar. Pra ficar aí. Garantir. Mas... Vem aqui. Eu quero fazer assim, ó. Eu quero fazer ela, milho. O que é? O que é? O que é? O que é? Não faz medo de ver, milho. Porque essa pabaquinha tá segurando. Acaba segurando, milho. E aí, ó. Pronto. 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 Agora aí é parte de... Eu vou lá no espirante o relo. E até o próximo vídeo. Eu estou com o que você está fazendo. Eu estou com a sua vida, e eu estou com o que você está fazendo. Eu estou com o que você está fazendo.